A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, eu sou doce a turma Tu botou a cabecinha, né? Eu tenho que ir tocando Ai, eu sou doce a turma Aqui, aqui, aqui Ai, eu acho que é a sede, se eu quiser Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Amém. 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 Amém.